A albumina no líquor é produzida no sistema nervoso central, onde eu fiz um comparativo, soro, gatilhos, líquor, barreira hematolicórica. 70% dos colegas responderam não e 30% sim. Veja, a albumina é produzida no fígado. Então, toda a albumina circulante no líquido céplor hackeano, que é a boa parte de concentração da proteína total, vem da albumina, ela não é proveniente do sistema nervoso central. Ela é proveniente da troca sangue-líquor. E por isso é tão importante a gente avaliar a barreira hematoencefálica. E por isso é tão importante a gente avaliar a síntese intratecal. Dentro da vanguarda dos hibergramas, isso hoje vai nos ajudar muito na avaliação do biocomportamento das doenças infecciosas e neoplásticas. Tá legal? Então, parabéns a todos. Realmente, a albumina não é produzida no sistema nervoso central. Tá bom? Até a próxima!